A retaliação brasileira ao governo americano vai ser de cerca de 800 milhões de dólares. A decisão da Organização Mundial do Comércio é em resposta a subsídios ilegais que os Estados Unidos distribuíam aos produtos do algodão. O valor pedido pelo Brasil foi de cerca de 2 bilhões de dólares. Ainda assim, a decisão foi comemorada pelo Ministério das Relações Exteriores, já que o valor da retaliação é o segundo maior já dado pela OMC na história. Não é só o Brasil que ganha, mas é todo o sistema multilateral de comércio que ganha. São todos os países em desenvolvimento que ganham, porque foi um processo, como eu disse, que já se arrasta há vários anos. Houve quatro decisões a respeito e a decisão sai não dando razão, digamos, ao país mais forte, mas sim ao Brasil que tem uma tradição muito grande, muito longa de defesa do sistema multilateral de comércio. A disputa já dura sete anos. Apesar de várias condenações, o governo americano jamais cumpriu a determinação da OMC de retirar os subsídios ilegais ao algodão. Agora não cabe recurso da decisão. O Brasil comemora ainda a possibilidade de fazer a retaliação cruzada. Ou seja, a partir de um certo montante, além de retaliar bens, o governo brasileiro poderá também retaliar áreas de serviços e propriedade intelectual. A partir de um certo montante de retaliação, o Brasil passa a poder também adotar contramedidas nas áreas de serviço e propriedade intelectual. Obrigado. Obrigado.